Olá pessoal, sou Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, para responder as perguntas que vocês nos mandam pelas redes sociais para fornecerem esclarecimentos sobre vacinas, sobre produtos desenvolvidos aqui no Butantan, sobre tratamentos, sobre a epidemia. Continuando aí a nossa interação e ajudando, pedindo já a vocês que nos ajudem a combater com essas informações verdadeiras, as fake news. Vamos lá. Na realidade, a imunidade para todas as vacinas, não só a do Butantan, outras vacinas, para outras doenças, inclusive, apresenta essa característica. À medida que o tempo passa, o nível de anticorpos vai caindo. Agora, isso não significa que há queda da imunidade. A imunidade que importa, no fundo, é a imunidade celular, que não depende necessariamente dos anticorpos. Então, os anticorpos podem cair, mas a imunidade persiste. Sim, a primeira dose já oferece proteção e isso se acentua após o 14º dia. E aí vai aumentando. Quando você recebe a segunda dose, essa resposta é muito amplificada. Então, aí, de fato, você tem uma imunidade poderosa contra o vírus. Quando você recebe a vacina que é composta pelos vírus inativados, ou seja, pedaços do vírus, esse vírus não replica, as células do organismo começam, então, a reagir contra esses pedaços. E vão se sensibilizar, vão tomar contato com esses pedaços pela primeira vez. Então, aí já começa a primeira resposta imunológica e vai crescendo. Quer dizer, essas células que vão entrando em contato com esse pedaço do vírus, com esses antígenos, vão se proliferando e chegam em um determinado volume. Quando você dá a segunda dose, essas células se proliferam de uma forma quase que explosiva. elas recebem esse segundo estímulo, como elas já estão sensibilizadas com a primeira dose, elas se multiplicam muito rapidamente e em maior quantidade. Por isso que a resposta imunológica é maior e mais abrangente. Olha, depende da variante, essas variantes que estão circulando aí nesse momento, a chamada P1, P2, já foram testadas e existe a proteção contra a doença causada por essas variantes. Agora, a pessoa pode pegar sim, ela pode se infectar com qualquer vacina dessas que estão sendo usadas, mas o objetivo aí é que ela não desenvolva a doença. E a vacina do Butantan leva à produção de anticorpos que são considerados neutralizantes. Então, ela tem uma eficácia contra essas variantes. O grande problema é se continuarão a surgir novas variantes. E essa é uma preocupação, porque algumas variantes, por exemplo, já descritas no mundo, como essa variante da África do Sul, elas são mais resistentes aos anticorpos produzidos pelas vacinas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, estudar muito detalhadamente essas variantes, comparando se as vacinas conseguem fazer a sua neutralização. Bom, em primeiro lugar, nós não dependemos tanto assim da China. Nós dependemos da China, da vinda da matéria-prima. Agora, todo o processo, a produção da vacina é feita aqui no Butantan. Logo, no começo do ano que vem, nós vamos estar produzindo a vacina integralmente aqui no Butantan. Isso depende da reforma de uma fábrica, que nesse momento está sendo feita de uma forma muito rápida e terminará no final desse ano. Então, no comecinho do próximo ano, nós produziremos a vacina integralmente aqui no Butantan. Não somente há previsão, como os testes iniciais já foram feitos. Foram feitos lá na China, com mais de 500 crianças entre 3 e 17 anos, que tiveram uma boa resposta em relação à vacina. Na realidade, a resposta foi até melhor nas crianças do que nos adultos. E aqui no Brasil, vamos fazer também uma parte desse estudo mais à frente, logo que nós solicitarmos a ampliação dos estudos clínicos. Bem, o soro, ele é uma vacina instantânea. Ele é fruto de uma imunização feita em cavalos. Então, nós pegamos o vírus, quebramos lá o vírus, e fundimos esse vírus no cavalo, e o cavalo teve uma resposta imunológica, que ele produziu anticorpos contra esse vírus. Nós tiramos o plasma, a parte líquida do sangue do cavalo, concentramos e isso virou o soro. Então, é um concentrado de anticorpos, ou seja, uma vacina instantânea. Quando você dá esse soro para o indivíduo que está infectado, que está com o vírus circulante, esses anticorpos vão lá imediatamente combater esse vírus. Então, é um tratamento, um tratamento com o indivíduo que está infectado e já com sintomas. A vacina, ela é preventiva. Quer dizer, você dá o antígeno e vai esperar o organismo produzir esse anticorpos. Por isso que tem esse tempo. Ele demora mais tempo para ter esse nível de resposta. E a vacina não é dada em pessoas infectadas, é dada em pessoas que não estão infectadas, em pessoas da população geral. Basicamente, são essas as duas grandes diferenças. Espero que você tenha gostado dessas respostas, que você tenha aproveitado e clarecido as suas dúvidas. E se você gostou, faça aí os seus comentários, mande novas perguntas para a próxima semana. E esqueça aí, não esqueça aí de ativar o sininho. Assim você ficará up to date às nossas atividades.